Vou te contar, os olhos já não podem ver Coisas que soam o coração Coisas que soam o coração Esse teu olhar Quando encontra o meu Fala de umas coisas Que eu nem posso acreditar Doce é sonhar É pensar que você Gosta de mim Como eu de você Mas a ilusão Quando se desfaz Dói no coração De quem sonhou Sonhou demais Ai, se eu pudesse entender O que dizem Seus olhos O que dizem O que dizem Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Seus olhos ... 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 A quem se ama Muita calma pra pensar E ter tempo pra sonhar Da janela veste o corcovado redentor Que lindo Quero a vida sempre assim Com você perto de mim Até o apagar da velha chuva Eu que era triste Descrente desse mundo Ao encontrar você Eu conheci O que é felicidade Meu amor Eu conheci Eu conheci Eu conheci O que é felicidade O que é felicidade Eu conheci Eu conheci Eu conheci Eu conheci Eu conheci Eu conheci A quem se ama Eu conheci 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 Márcio Rezende Da primeira vez Era cidade Na segunda alcaz A eternidade Agora eu já sei Da onda que se ergueu o mar E das estrelas Que esquecemos de contar O amor se deixa surpreender Enquanto a noite vem nos envolver Fundamental é mesmo amor É impossível ser feliz Sozinho 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 vou te contar Ela é carioca, ela é carioca Basta o jeitinho dela andar Nem ninguém tem carinho assim para dar Eu vejo na cor dos seus olhos As noites do rio ao luar Vejo a mesma luz Mesmo céu, mesmo mar Ela é meu amor Só me tem a mim A mim que vivi para encontrar Na luz do seu olhar A paz que sonhei Só sei que sou louco por ela E pra mim ela é linda demais E além do mais Ela é carioca Ela é carioca Papaparaduná Araduná Papaparaduná Araduná Araná Paraná Yeah Papaparaduná Aieiô 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 Paraná Ela é carioca Ela é carioca Basta o jeitinho dela andar E ninguém tem carinho assim para dar Eu vejo na luz Eu vejo na luz dos seus olhos as noites do rio ao luar Mesmo a luz Mesmo o céu Mesmo o mar Ela é meu amor Só me tem a mim A mim que vivi para encontrar Na paz do seu olhar A paz que eu sonhei Só sei que sou louco por ela E pra mim ela é linda Linda demais E além do mais Ela é carioca Ela é carioca Carioca Amém. A insensatez que você fez Coração, mas sem cuidado Fez chorar de dor O meu amor, um amor tão delicado Ah, por que você Foi fraco assim Assim, tão desalmado Ah, meu coração Quem nunca amou Não merece ser Amado Meu coração Pede perdão Um perdão apaixonado Quem semeia vento Diz a razão Diz a razão Cole sempre tempestade Ah, meu coração Pede perdão Pede perdão Perdão Apaixonado Vai Vai Por que quem não Pede perdão Pede perdão Pede perdão Não é nunca Perdoado Pede perdão Pede perdão Pede perdão Pede perdão Perdão Apaixonado Vai Porque quem não Pede perdão Não é nunca Pede perdão Pede perdão Chegou, sorriu Venceu, depois chorou Então fui eu Quem consolou sua tristeza Na certeza de que o amor Tem dessas fases mais É bom para fazer As fases mais Depois do meu Quem dela precisou E ela então Me socorreu E o nosso amor Mostrou que veio pra ficar Por toda vez mais uma vida Bom é mesmo Amar em paz Brigas nunca mais Carlinhos Patreoli Carlinhos Patreoli Chegou, sorriu Chorou, depois sofreram Então fui eu Quem consolou sua tristeza Na certeza de que o amor Tem dessas fases mais É bom para fazer As fases mais Depois fui eu Depois fui eu Quem dela precisou E ela então Me socorreu E o nosso amor Mostrou que veio pra ficar Mais uma vez por toda a vida Bom é mesmo Amar em paz Brigas nunca mais E o nosso amor Porque tomou Sim King Rio que mora no mar Sorrio pro meu rio que tem no seu mar Lindas flores que nascem morenas Em jardins de sal Rio, serras de veludo Sorrio pro meu rio que sorri de tudo Que é dourado quase todo dia E alegre como a luz Rio é mar Eterno se fazer amar O meu rio é lua Amiga branca e nua É sol, é sal, sul Seu amor se descobrindo em tanto azul Por isso é que o meu rio da mulher beleza Acaba num instante com qualquer destreza Meu rio que não dorme porque não se cansa Meu rio que balança Sorrio, 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 sorrio E o que mora no mar Sorrio pro meu rio que tem no seu mar Lindas flores que nascem morenas Em jardins de sal Rio, serras de veludo Sorrio pro meu rio que sorri de tudo Que é dourado quase todo dia E alegre como a luz Rio é mar Eterno se fazer amar O meu rio é lua Amiga branca e nua Sal, sal, sul Seu amor se descobrindo em tanto azul Por isso é que o meu rio da mulher beleza Acaba num instante com qualquer destreza Meu rio que não dorme porque não se cansa Meu rio que balança Sorrio, 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 sorrio É o meu rio Ai, ai, ai O meu rio É o meu rio Amiga branca, sorrio, 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 sorrio Triste é viver na solidão Na dor cruel de uma paixão Triste é saber que ninguém pode viver de ilusão Que nunca vai ser, nunca vai dar O sonhador tem que acordar Tua beleza é um avião Demais pra um pobre coração Que para pra te ver passar Só pra me maltratar Triste é viver na solidão Hummm Tito Freitas, Márcio Rezende Márcio Rezende Triste é viver na solidão Na dor cruel de uma paixão Triste é saber que ninguém pode viver de ilusão Que nunca vai ser, nunca vai dar do coração Tem de acordar Tua beleza é um avião Demais pra um pobre coração Que para pra te ver passar Só pra me maltratar Triste é viver na solidão 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 Olha que coisa mais linda Mais cheia de graça É ela, menina Que vem, que passa Um doce balanço A caminho do mar Moça do corpo dourado Do sol de Ipanema O seu balançado É mais que um poema É a coisa mais linda Que eu já vi passar Ah, porque estou Tão sozinho Ah, porque tudo é tão triste Ah, a beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela passa O mundo sorrindo se enche de graça E fica mais lindo Por causa do amor Vamos chamar aqui os cantores todos aqui pra terminar com a gente aqui Robertinha Vamos, vamos Subam todos Davi Duarte Marcos Lessa Vamos encerrar junto Vou ficar Oi Ficar pertinho do Tito Oi, Tito Ficar aqui Vai Obrigado a todos que participaram Olha que coisa mais linda Mais cheia de graça É ela Ela é a menina Que vem, que passa Seu doce balança Caminho do mar Moça do corpo dourado Do sol de Ipanema Seu balançado É mais que um poema É a coisa mais linda Que eu já vi passar Ah, porque estou tão sozinho Ah, porque tudo é tão triste Ah, a beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela passa O mundo estremendo se enche de graça E fica mais lindo por causa do amor Por causa do amor Por causa do amor Por causa do amor Garota de Irassema Por causa do amor Por causa do amor Por causa do amor She just doesn't see Por causa dela Adriano Obrigado, gente Tito Banda Patriota Vovó Tito Vazio Obrigado Vazio Equipe inteira Queridos Casa de vovó Dedé Beijo, beijo, beijo Grande luz Valeu, gratidão Você de casa Por causa do amor Tudo é por causa do amor Por causa do amor Valeu, gente Rio que mora no mar Sorrio pro meu rio que tem no seu mar Lindas flores que nascem morenas Em jardins de sal Rio, serras de veludo Sorrio pro meu rio que sorri de tudo